Ae, é o tio Juca, estúdio FDM, direto a Mestre da Família, original Agradeço ao pai por me abençoar, trazendo sabedoria pras metas eu alcançar E aos poucos eu vou realizando cada ação, em cada conquista vou traçando vários planos Focado no progresso, com fé na caminhada, sem tempo pra ferreco, sigo em frente na jornada O mundo não girou, hoje várias conquistas, agora é só foguete pra furgar nas pistas A balada que nóis chega, fecha logo o camarote, desce os combo na mesa, porque aqui nóis conta forte As donas já encostam, sabendo que é revoada, fica o fight on, mas não explana nada Tô só curtindo a vida, cheio de investimento, vivendo só de juros, curtindo cada momento Com bolso forrado, desfilando de importado, roletando na favela, domingão ensolarado Ela fura a lupa querendo encostar, já sabendo que aqui é resumo pra fechar Ela é do tipo maliciosa, dançando em pina raba, ela é toda gostosa Que mulher é essa? Ela mexe comigo, a jovem psicológico pra lidar com tudo isso Ela é do tipo maliciosa, dançando em pina raba, ela é toda gostosa Que mulher é essa? Ela mexe comigo, a jovem psicológico pra lidar com tudo isso Chama atenção por onde ela passa, as inimiga entra em choque, essa mina é embaçada Da cola pro meu lado, é papo de resumo, essa morena hoje é minha, agora eu assumo Casalzão da porra, chaveando na quebrada, só kit pesado e as naves estacionadas A goma tá quitada, agora é só conquista, dá valor a minha mãe, a base da família Muitos me jogou no tempo das antigas, eu era marginal e fazia várias fitas Hoje eu tô firmão, dei a volta por cima, mostrei pros criticante que o menor venceu na vida Ela é do tipo maliciosa, dançando em pina raba, ela é toda gostosa Que mulher é essa? Ela mexe comigo, a jovem psicológico pra lidar com tudo isso Ela é do tipo maliciosa, dançando em pina raba, ela é toda gostosa Que mulher é essa? Ela mexe comigo, a jovem psicológico pra lidar com tudo isso E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.